Oxi! Que swing é esse? Olha a explosão! Junto com o Wesley Safadão! Fala galera! Acabei de chegar aqui, estou muito feliz Convidar vocês para mais tarde Curtir um grande show Foi muito especial ontem em Lisboa Foi uma diversão incrível E eu tenho certeza que aqui não vai ser diferente Então, até mais hein gente Bye Safada! É muito explosiva, não brinca com...